Salve rapaziada, começando mais um videozão, e hoje mano, aquele vida realzão certo, olha os drac aí na rua rapaziada, cê é louco, família, saudade de tá gravando uns videozão assim de vida real, beleza mano, pra vocês, naquele jeito rapaziada, falta de tá conversando com vocês, porque eu estava sem fone rapaziada, ainda estou na verdade né, esse fone que tá aqui mano, é de um parceiro tá ligado, que eu vou tá deixando o meu canal dele aí na descrição ó, vai ser o primeiro na descrição, beleza, então se você puder ajudar ele lá mano, vai lá, certo, bora ajudar o mano a pegar 800 inscritos rapaziada, certo, mano, como vocês já leram aí no título do vídeo, tá pegando aquela, aquela moto chave rapaziada, pra tá dando um rolê hoje, certo, a textura dela tá meio bugada aqui, mas não dá nada não mano, tá dando aquele pinhãozão louco hoje, certo, na favela aí ó, ó o rouco da bicha rapaziada, mano, hoje o vídeo vai ser diferenciado, tá ligado tropa, quem puder ajudar aí deixando o like ó, fortalecendo, agradeço demais, beleza, me ajuda bastante mano, bora pegar logo meu inscrito rapaziada, valeu, bota a parte do polê aí rapaziada, naquele pinhãozão hoje, pô mano, Toma, só corte de giro hoje, tá, saudade de estar gravando o vídeo real pra vocês mano, levantando o grauzão, ó, já chega assim, calzão não, ó, grauzão de novo, bora, saudade de estar gravando aquele vídeo realzão, chave mano, pra vocês, tá conversando com vocês aqui, entendeu, Quero agradecer a geral aí também aí, pelo feedback do canal mano, os vídeos tão pegando muitas visualizações aí, coisa que nunca aconteceu, tá ligado, no canal, primeira vez aí ó, estamos em alta, Ô fila de uma puta mano, fila de uma realzão, rapaziada, não sei nem mais gravar a vida real mano, só preciso ter ideia ó, se eu estiver abraçando aí rapaziada, peço perdão mesmo, Mas no que tá gravando o vídeo mano, você nem quer jogar mais GTA, tá ligado, é só criando, tá ligado, só criando GTA e mandando pra download pra vocês mano, Porque vocês sempre pediam, tá ligado, ah, faz um GTA aí, não sei o que, aí, tô fazendo agora, filho, vai lá baixar, certo, tá aqui do like, sempre cedo, deixa o likezão, bora tá causando hoje, hein, Pega aquela causada, a monstra hoje na beira da praia, então pega um cortizão ó, se liga hein, logo agora vem temor, chega lá mais na frente eu corto, hein, agora se liga rapaziada, pega, Cê é louco Quem causa é nóis né Eu abentei aí Passar logo aqui no posto E logo pra tá Eita É rapaziada Só tá dando umas travadas aqui na tela Porque eu deixei cair água na frente Na tela tá ligado Vou tá botando gás aqui rapaziada Na bichona certo E já volto com vocês Já coloquei a gás ali mano Tá dando aquele Giro louco agora aqui né Cê nem vai falar de que tá indo mano Tá dando só espiãozinho aí mesmo Tá ligado Tá gravando aquele vida realzinho Pesado pra vocês mano Só fazendo um vídeo sem poder falar mano Mesmo assim no comecinho do vídeo Fazendo o máximo Tá falando beleza Que tem gente novo aí no canal Seja muito bem-vindo Beleza Vou tá dando aqueles cortadão de giro Só dentro aqui agora do fundo Bora lá hein Bora te ligar causando aqui agora hein Ó Pega Nunca descrito porra Se liga Cê é louco causando hein A rapaziada aí que tiver podendo ajudar aí deixando o like mano Tá ajudando demais menino né Ó Tá divulgando o canal aí bora pegar logo o sininho inscrito mano Eita Eita Pega E bora É fio tô dando as braçada louca aqui mano Esse foi o tempo que eu fiquei mano sem gravar vídeo tá ligado Mas aí ó Chegamos na rua do grau aqui ó Ó É rapaziada É rapaziada deu as braçada aqui louca no vídeo beleza Mas é isso aí ó Deu as braçada aí mas pelo menos trouxe o vídeo né mano Vida real mano Saiu assim tão Tão interativo assim porque eu não tô com a minha moto em larga tá ligado Mas tá aí ouvida aí ó mano Aqui é bom que aqui tem um monte de beco e viena rapaziada ó Qualquer coisa se a gente tem que trombar ó O bagulho é só da filha mano Ó tá chegando causando aqui agora como Tô Calzinha rapaziada mano Uma hora desse tá ligado tá acordando todo mundo Todo mundo É rapaziada bota aí lá levar a moto agora beleza Já damos aquele giro louco Né na favela agora bora lá entregar aqui Só o corte Mano gostei demais dessa moto Comenta aí rapaziada o que vocês acham da moto beleza Tá passando aí dando a minha aí E o salve eu deixei aí no começo do vídeo beleza rapaziada Bota aguardando a vida aqui do mano agora ó Nós chegamos já na Chegamos já a noite tá ligado Saindo aqui já no finalzinho da tarde Aí ela vira dá pra vocês verem ó Daquele jeito hein rapaziada Valeu aí por assistir beleza Já se inscreve no canal aí Ative o sininho de notificações E não esquece de passar no canal do mano mano Que já tá aí no primeiro link da descrição Fechou? Ele que emprestou o fone aí pra tá gravando esse da real E em breve vou lançar acho que mais dois da real aí pra vocês beleza Agora eu vou tá entregando aqui rapaziada Desligando aqui a moto do mano Eu vou tá entregando a chave a ele aqui beleza Pera aí que eu Já desligo a moto aqui Já pego aqui a chave e entrego a ele Valeu rapaziada Fui